Olá, está no ar o Conexão Futura na tela do seu canal futuro e você encontra com a gente também, claro, no futuraplay.org. A depressão atinge cerca de 7 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde, que afirma, até 2020, essa será a doença mais incapacitante do planeta. Os números preocupam ainda mais quando observamos a tendência de desenvolvimento da depressão entre os adolescentes. Ainda segundo a OMS, ela atinge até 13% de jovens com idades entre 10 e 19 anos. E nessa faixa etária, existe o risco de surgirem distúrbios bipolares. Bom, convidamos a psiquiatra Fátima Vasconcelos, da Associação Brasileira de Psiquiatria, para esclarecer algumas dúvidas sobre o assunto. Olá, Fátima, bem-vinda, tudo bem? Olá. Fátima, a primeira pergunta é para a gente definir o que é depressão. Muito se fala em depressão, ainda há um certo estigma em relação à doença. O que define, então, depressão? Olha só, Larissa, a coisa mais importante é dizer o seguinte, depressão é doença do cérebro. Não tem nada a ver com a pessoa ser fraca, ser forte. Eu até digo que depressão é doença de gente bacana, porque normalmente quem se deprime são pessoas que se preocupam com os outros, que têm uma sensibilidade maior. Mas depressão é uma doença grave do cérebro em que existe uma alteração do humor. Não no sentido do riso, mas no sentido do bem-estar. Eu estar de bem, eu estar me sentindo ok. Então, tem uma situação de uma atriz chamada Michelle Freyfe, porque ela dizia o seguinte, se eu tiver meio copo d'água, eu digo, eu só tenho meio copo d'água. Então, esse é o pensamento do deprimido. Ao invés dele ver o que ele tem, ele só consegue perceber o que ele não tem. E muitas vezes, o que ele não tem, mas também nem vai precisar. Agora, quais são os sintomas aos quais a gente deve, então, ficar atentos? Porque você falou que é uma doença do cérebro. Então, isso não significa que uma pessoa que está sempre muito feliz, muito bem-humorada, não possa desenvolver essa doença. Então, a que sintomas a gente deve ficar atento? Olha só, basicamente, todos os transtornos do cérebro e todos os transtornos mentais, eles se refletem no comportamento, tá? E então, é isso que a gente tem que ver. O adolescente, a gente tradicionalmente fala de aborrecência, porque é um período de muita transformação, que é muito difícil. Se é muito difícil para os pais, também é terrível para o adolescente, porque tudo está mudando e ele não tem controle dos impulsos, tudo é para ontem, ele não consegue pensar, né? Não existe essa história de deixar para daqui a dez minutos, dez minutos para o adolescente, é uma vida inteira. Então, essas coisas todas, quer dizer, a alteração que leva é o seguinte, uma tristeza grande, um desânimo, por exemplo, a empolgação que o adolescente tinha com alguma determinada coisa, ou com o teatro, ou com o músico, ou com alguma coisa, e de repente ele perde esse interesse. Tem insônia, começa a ficar muito mal educado, briguento, irritado, com crise de choro. Então, essas alterações de um polo para o outro, da raiva e da depressão, essas alterações são o que caracterizam a depressão. Quer dizer, a gente pode dizer, então, que depressão não tem idade, ela pode atingir qualquer faixa etária. É, exatamente. A depressão começa na infância, as pessoas pensavam que na infância as pessoas não tinham depressão, tem. E mais ainda, hoje em dia, a gente está tendo que trabalhar com uma questão muito séria, que é o suicídio de crianças, que até então não se falava e não tinha. E na adolescência, hoje, o suicídio é a segunda causa de mortes por jovens nos Estados Unidos. Então, assim, porque o desespero é muito grande e esse risco de suicídio é maior entre 15, 16 e 17 anos. Claro que esse seria, então, o limite de uma depressão, quando ela não é diagnosticada, não tratada, quando os pais não estão prestando atenção a esses sintomas que você citou. Sim, é, exatamente. O fundamental é o seguinte, quando a gente vem falar disso, e a gente até fala da questão do suicídio, é porque tem muita coisa que a gente pode fazer para evitar. A principal delas é estar aqui falando sobre isso. Que fatores podem desenvolver a depressão nos adolescentes? Porque na abertura do programa, a Fátima, muito me chamou a atenção esse número, né? 13% de jovens com idade entre 10 e 19 anos têm depressão, é um número muito alto, né? Para uma faixa etária que está aí cheia de vida, né? Cheia de vontades. Por que isso tem acometido tantos jovens, tantos adolescentes? E quais são os fatores, então, que influenciam o desenvolvimento da depressão nessa idade? Olha só, eu acho que são uma série de fatores. O primeiro deles é o fator genético. Mas o que é importante dizer é o seguinte, não é porque um pai e uma mãe são deprimidos que automaticamente o filho tem que ser deprimido. Na depressão e nos transtornos mentais, a gente tem uma possibilidade, a gente tem uma chance maior, mas vai depender das condições de nascimento, das condições dos primeiros anos de vida, de uma série de fatores. Não é somente que pai e mãe tenham depressão que o adolescente vai ter, embora realmente, de fato, tenha uma possibilidade maior. Mas o importante é o seguinte, é que, às vezes, muitas situações, estresse da vida, bem ou mal, antigamente, a um certo antigamente, as crianças tinham pais e mães que trabalhavam, mas que tinham um tempo maior para os filhos. Eles tinham uma empregada que era fixa, ou pelo menos uma faxineira, ou uma empregada... Então, hoje, o que a gente vive? Uma situação em que as crianças não têm ninguém mais que tenha relação com muita gente. Porque a empregada fica pouco tempo, logo que o bebê nasce, é o enfermeiro, a enfermeira cara, que fica pouco tempo. Então, na verdade, as relações pessoais estão ficando menos intensas. E o que é fundamental para a gente estar de bem com a vida é a gente poder desenvolver uma rede de amizades, de parentes, está certo? De vizinhos, na escola. Então, hoje em dia, a gente tem feito pouco essa rede. A gente pode dizer também que a gente vive um momento aí com muita tecnologia, aquela discussão dos jovens estarem muito tempo conectados, a questão do videogame. E aí, isso acaba causando também uma certa solidão, porque você acaba tendo mais relações virtuais do que a gente fala muito em redes sociais hoje em dia, mas uma rede virtual, né? A rede social mais pessoal, ela não existe mais da mesma forma. É, eu faço questão de dizer que estou me referindo a uma outra rede, estou falando a uma rede pessoal. O que é assustador é você ver, você vai num restaurante ou numa lanchonete, tem cinco pessoas numa mesa, cada um está com o seu aparelhinho, um tablet, um telefone, alguma coisa, mas ninguém está falando um com o outro. Então, uma coisa que é fundamental é o seguinte, a gente sabe que para os pais conseguirem montar uma rotina de uma refeição em família, saber como o filho está, entendeu? Então, os pais, e aqui eu vou dar um conselho, que é o seguinte, os pais, para serem bacanas, dão um computador novo para o filho, um celular, dão uma televisão com ar-condicionado, pelo amor de Deus, gente. Antigamente, a gente via televisão em grupo, era muito melhor, dava margem para comentários, não comentários via WhatsApp, mas comentários ao vivo e a cores, né? A gente sabia se agradava. Quer dizer, o conselho, então, é de carinho, de amor, de atenção. Sim, veja para o próximo. Na verdade, nada é melhor do que o ser humano do lado. Fátima, como os pais podem diferenciar uma tristeza característica dessa faixa etária, né? Que a gente sabe que tem dias que estão super felizes, tem dias que estão mais cabisbaixo, da depressão efetivamente. Primeiro, eu acho que é fundamental lembrar os pais, quer dizer, ter filhos é uma decisão. Eu concordo inteiramente, tem gente que não quer ter filhos, então tem todo direito. Agora, quem resolve ter filhos, de fato, está assumindo o compromisso de cuidar de alguém. Então, eu queria chamar essa responsabilidade, porque ninguém obrigou ninguém a ter filhos, né? Do momento que você tem, eu acho que é mais sensato dar atenção ao seu filho, cuidar dele, do que depois você tem que pagar psiquiatra, do que você tem que pagar psicólogo, fazer psicoterapia e tratamentos caros, porque as pessoas não têm ligações. Então, assim, e é muito importante uma coisa, é importante que os pais estejam presentes na educação do filho para apoiar quando está certo e para criticar quando está errado. E hoje, infelizmente, aí de novo uma coisa, já que o Futura tem todo esse olhar sobre a educação no geral, assim, não é função da escola educar filhos. E os pais jogam para a escola como se a escola tivesse que educar. Mas a escola pode ajudar os pais na identificação desse problema? Claro, claro que sim. A professora que tem aquele contato diário? Claro, mas assim, de novo, quer dizer, não é a responsabilidade da professora, antes até do contato da professora com o aluno, existe um contato dos pais que supostamente deveria ser maior, e, portanto, eles poderem perceber. Mas ela pode perceber esse comportamento em sala de aula. Sim, porque é na sala de aula que muitos dos comportamentos chamam a atenção. Fátima, o nosso tempo está passando rápido, temos muitos assuntos para falar ainda, muitas perguntas. Ainda há muito preconceito em relação à depressão em geral? Sim, ainda existe. Quer dizer, o principal é que as pessoas acham que alguém que está deprimido, ele tem controle. E, por exemplo, a depressão é muito mais até do que só alteração do humor no sentido da tristeza, da falta de energia. É uma coisa que é muito importante, e hoje a Organização Mundial do Trabalho está focando muito, a questão da alteração cognitiva. Uma pessoa que está deprimida, ela tem um trabalho que ela fazia super bem e ela já não consegue fazer, porque há uma diminuição da capacidade de raciocínio, da resposta das pessoas, de tomada de decisão. Então, assim, tem uma diminuição da atenção, da concentração, e, portanto, a produtividade fica diminuída. A Associação Brasileira de Psiquiatria tem até uma campanha nesse sentido. Eu quero botar uma imagem aí para você que está em casa, que se chama Psicofobia é um Crime. Rapidamente, Fátima, porque o nosso tempo está estourando já, o que é Psicofobia e qual é o objetivo, então, dessa campanha da ABP? Essa campanha da ABP foi brilhante, foi o nosso presidente Antônio Geraldo, que contra até, tinha gente que não gostava do nome, mas realmente pegou esse nome da Psicofobia, que é brigar contra o estigma em relação às doenças mentais. Eu queria dizer o seguinte, eu sempre digo isso para os meus pacientes, as pessoas que eu tenho que são deprimidas são as melhores pessoas, exatamente, porque são pessoas generosas, dispostas e que sofrem, porque não estão com tanta disponibilidade para os outros, mas não estão porque elas estão mal. Bom, Fátima, eu queria muito agradecer a sua participação e esclarecer essas dúvidas que acercam esse tema. Muito obrigada. Obrigada também. Tchau, tchau. Na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre trabalho escravo no Brasil. Assinamos a Lei Aura em 1888, mas hoje ainda encontramos brasileiros trabalhando em condições restritas de liberdade, higiene e sem pagamento justo. Você, claro, não pode perder essa discussão, que é daqui a pouco, quando voltarmos com mais Conexão Futura. Até já. Legenda Adriana Zanotto